A invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época e propiciaram a invenção de várias tecnologias, como os relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, o relogioeiro usa um sistema de engrenagens mostrado abaixo. De acordo com a figura, o motor é ligado e o eixo é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens fazendo o ponteiro girar. A perfeição do motor é 18 RPM e o número de dentes das engrenagens está apresentado no quadro. Já vamos deixar aqui marcado que o número de dentes das engrenagens é proporcional ao raio delas. Então, quanto mais dentes, maior o raio e isso vai ser diretamente proporcional segundo uma constante que a gente não conhece, mas tudo bem, é a mesma constante para todo mundo. E ele quer que a gente descubra a frequência do giro do ponteiro que está aqui. E ele deu a frequência do motor. Então, o que a gente vai ter que fazer? Lembrar de todos aqueles acoplamentos. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos começar pelo que a gente conhece, que é o motor. O motor está ligado na engrenagem A e eles estão girando em torno do mesmo eixo. Então, eles vão ter a mesma velocidade angular. Se eles têm a mesma velocidade angular, eles têm a mesma frequência. Então, a frequência do A também é 18 RPM, igual a a do ponteiro. O A, por sua vez, está ligado no B enganchando dentinhos. Então, eles têm a mesma velocidade linear, que é calculada como 2πRF. Então, 2πRFA é igual a 2πRBFB. 2π dos dois lados podemos cortar. O raio vai ser proporcional ao número de dentes. Então, é uma constante vezes 24, vezes a frequência do A, que é 18, que é igual ao raio do B, que é uma constante vezes 72, vezes a frequência do B. Tem constante dos dois lados, a gente pode cortar. 24 e 72 estão na tabuada do 8. A gente pode simplificar, vai ficar 3 e 9. E daí, a gente pode simplificar o 9 com o 18, vai ficar 2. 3 vezes 2 é 6. E aqui não é hertz. Eu falei que hoje ia ser difícil. Aqui é RPM, tá, gente? Porque tem que estar combinando. Ali era RPM, aqui também vai ser RPM. Ok? Arrumem aí. Continuando. O B tá ligado no C no mesmo eixo. Então, eles têm a mesma velocidade angular. Velocidade angular é 2πF, corta o π dos dois lados, o 2 também. A frequência do B vai ser igual à frequência do C, que vai ser 6. Aqui tá certo. RPM, não hertz, né? O C, por sua vez, tem os dentinhos enganchados no D. Então, eles têm a mesma velocidade linear. E lá vamos nós de novo. Não precisamos desse passo. A gente já sabe que vem pra esse. Então, RCFC igual a RDFD. RC vai ser K vezes 36. RD vai ser K vezes 108. FC é o 6. E FD é o que a gente vai descobrir. Corta o K. 36 e 108 dá pra simplificar. Lembre que era o triplo. Então, vai ficar 3FD igual a 6. 3 vezes quanto dá 6? 2. E a unidade de medida? Rotações por minuto, que é onde tá ligado o ponteiro. Então, a velocidade angular do D vai ser a mesma velocidade angular do ponteiro, porque eles estão girando em torno desse mesmo eixo. Então, eles têm a mesma frequência, que é 2C RPM e achamos a nossa resposta, letra B.